Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal e vamos continuar respondendo dúvidas. Dúvidas a respeito do tema do TCC. Nessa parte eu vou responder sobre educação especial e inclusiva. Então vamos colocar na tela qual é a dúvida. Vilene diz o seguinte, boa tarde, estou tendo um pouco de dificuldade em relação ao tema. Seria um assunto que quero, pois trabalho com crianças autistas. O tema escolhido foi a importância da afetividade na educação inclusiva dos alunos portadores do transtorno do espectro do autismo na educação infantil. Não estou tendo a orientação necessária, pois não sei no que estou errando ou se está errado. Possuo os macrotemas e o tutor me fala que o assunto não está de acordo. O macrotema que inclui o tema escolhido é educação inclusiva, educação especial no processo de ensino-aprendizagem. Por favor, me ajude. Bom, Vilene, seguinte, se você não está tendo a orientação necessária, acesse o tccagoravai.com barra aprovado para você ter a orientação necessária que você precisa. Esse é o primeiro passo. Se você está chegando agora no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, porque eu estou usando esse período de quarentena para responder dúvidas. E as suas dúvidas sobre o TCC serão respondidas aqui no YouTube. Bom, em primeiro lugar, eu preciso conhecer o seu projeto de pesquisa. Como você escreveu o tema, problema e os objetivos para poder deixar bem delimitado o seu tema de pesquisa. O seu projeto de pesquisa é o que vai nortear o seu trabalho. Então, se você não assistiu o vídeo que eu falo sobre o projeto de pesquisa, assista e faça o passo a passo. Baixe o template e faça o passo a passo, porque isso vai ser muito importante para definir o seu tema, o seu problema, os seus objetivos. Talvez seja exatamente nisso que o seu orientador esteja batendo. O seu orientador está pensando na construção do projeto de pesquisa. E você já está pensando no TCC. Isso está muito além. Você ainda não vai fazer o TCC. Você ainda está construindo um projeto. Você está construindo uma casa. Então, nessa casa que você vai construir, você precisa fazer um planejamento. Você precisa fazer um projeto para depois executar. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa. Você já pesquisou sobre exatamente isso? Abre aspas. A importância da afetividade na educação inclusiva dos alunos do transtorno do espectro do autismo na educação infantil. Olha só. O tema está bem delimitado. Você está falando sobre afetividade, transtorno do espectro do autismo e educação infantil. Ok, ele está delimitado. Mas você já pesquisou outros trabalhos que falam sobre esse assunto? Isso é muito importante para você ter noção de outras pesquisas, de outros trabalhos que falam exatamente sobre o seu tema. Isso vai te ajudar demais. Agora, o que está faltando para o seu trabalho é exatamente isso. É delimitar o que o seu orientador está pedindo. Muito provavelmente. Muito provavelmente ele está pedindo o projeto e você já está escrevendo além. Para isso, eu preciso ler e eu preciso te orientar. Para eu fazer essa orientação personalizada, para eu fazer essa orientação por vídeo, em que a gente vai conversar, em que a gente vai trocar ideias, em que eu vou te questionar bastante, eu preciso que você acesse o tccagoravai.com barra aprovado e aí a gente possa conversar e eu possa te orientar passo a passo o que você deve escrever e como você deve escrever. Tudo bem? Bom, eu espero ter te ajudado. Aqui no canal tem vários vídeos que vão lhe ajudar. Eu vou deixar aqui nas descrições do vídeo a playlist de plantão de dúvidas que eu estou construindo agora e a playlist de metodologia científica para você fazer o seu tcc com muita qualidade. Tá bom? É isso. Um forte abraço e até o próximo.